Nesse vídeo você vai aprender como fazer um delicioso pão de queijo muito prático. Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo por aqui e vamos à receita. Para esse pão de queijo você vai precisar de 250 gramas de polvilho, pode ser doce ou azedo, 7 colheres de sopa de óleo, 1 ovo inteiro, 1 xícara de leite, 6 colheres de sopa de queijo mussarela ou meia cura, 1 colher de sopa de queijo parmesão e meia colher de sopa de sal. Inicie aquecendo o leite, o óleo e o sal. Leve essa mistura para aquecer até iniciar fervura. Em seguida, acrescente essa mistura então ao polvilho e vá misturando aos poucos. Misture bem até esfriar. Quando perceber que esfriou, é o momento de acrescentar os demais ingredientes. Então acrescente o ovo, e o queijo mussarela e o queijo parmesão. Agora misture tudo até obter uma massa homogênea. E se você não é inscrito aqui no canal, eu queria te pedir, aproveita para se inscrever já e sempre receber nossas receitas. Olha só como que está. Nesse ponto, se você desejar, pode apertar um pouquinho a massa com as mãos para você perceber o ponto certo. Eu vou te mostrar aqui como que deve ser. A massa tem que ficar lisa, mas levemente pegajosa. Olha só, desse jeito. Nesse ponto, é hora de modelar os pãezinhos. Faça bolinhas então, no tamanho que você desejar. Assim. E coloque em uma forma que não precisa estar untada nem enfarinhada. E faça isso até acabar a massa. Mantenha um espaço entre os pães. E agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus, até que fiquem dourados. Aqui está. Foram 20 minutos no meu forno, mas ele tem que estar desse jeitinho, dourado. Olha só que delícia. Eu vou te mostrar como ficou por dentro. Mas se você está gostando desse vídeo, já curte aqui e compartilhe com os amigos. Olha só que delícia que fica. Realmente fica muito saboroso. É isso. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.